A gente vai falando agora de um carro zero quilômetro, gente, que está prestes para ser sorteado, viu? É um carro zero quilômetro, faltam apenas aí oito dias para conhecermos a pessoa que irá levar para casa esse Renault Kid, viu gente? E ontem o Israel Espíndola conversou com alguns empresários aqui de Três Lagoas, né? Que fazem parte da promoção e explosão de prêmios. Branco, zero quilômetro, ar-condicionado, direção elétrica, vidro elétrico, completasso. Esse Renault Kid será sorteado no dia 6 de maio ao vivo no programa TVC Agora. Na tarde de quarta-feira, novamente embarcado na plataforma do caminhão guicho, percorreu as principais ruas e avenidas do centro de Três Lagoas. Essa sensação de sair com o carro zero da concessionária, hum, e esse cheirinho, só a promoção, explosão de prêmios pode te dar um Renault Kid. Sorteio, dia 6 de maio às 11 horas, na TVCHD. Então, não perca mais seu tempo. Basta comprar em alguma loja parceira da promoção, preencher o cupom e torcer. Para os lojistas, a promoção deu um up nas vendas. O gerante da Mega Real, Anderson, está muito satisfeito com o resultado da promoção. Dá uma melhor visibilidade para a gente, né? Porque todo mundo vem aqui na loja e procura sobre a promoção. Então, é um bom negócio. As lojas que fazem parte da promoção oferecem serviços, produtos de alta qualidade. A Destaque Celular é mais uma parceira. Gente, é uma promoção de uma imensidão maravilhosa. Hoje, se a gente não apostar, gente, em algo diferente, não vale a pena. Então, o que é importante para a gente? A gente está fazendo parte de um projeto tão lindo. E olha, e a Destaque Celulares é pé quente, tá, pessoal? É pé quente, porque saiu a TV aqui para o nosso cliente, que é da loja. E é muito bacana a gente estar acolhendo essa ideia, porque isso aí traz um resultado. Ele traz um resultado para a gente. O cliente, ele se sente privilegiado de estar comprando numa loja, onde ele pode estar concorrendo a sorteio de vários prêmios, inclusive o carro agora, né, gente? Quem não quer ganhar um carro, pelo amor de Deus, né? É, Karina, quem não quer ganhar esse Renault Kui de zero quilômetro? Para atrair mais os comerciantes para o centro e aquecer a economia, o carro desfilou pelo centro. A Jane da Ótica Especializada é mais uma comerciante que está contente com a promoção e ressalta que ainda dá tempo para participar. Muito importante. O comércio em si. Eu acho que é importante sempre a gente estar oferecendo algo a mais para o nosso cliente. O cliente sempre vem. Os profissionais também têm que informar os clientes de que eles estão concorrendo, no caso que nem agora, que vai ser sorteado o nosso sábado, agora, próximo, o carro que todos os clientes que compraram aqui nas Óticas Especializadas vão concorrer a esse prêmio. E ainda dá tempo mesmo para participar. Anote aí as lojas participantes. Estoque materiais de construção, multisoldas, poços Paraty e Nikkei, vidrobox, panorama material de construção, sete farma, mega real, varejão das baterias, Mendes Produtos Automotivos, CRC Vete, depósito de gás Avenida, Destaque Celulares, Olho Vivo Vistorias, Ótica Especializada, Stalkar, Restaurante Bacana Marina do Lago, Laboratório Biocito, Contrate Vistoria, Inovatec, Sorveteria Gela Boca, Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Vasoli, Ótica Estrela Dalva, Brasil Medicar, Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora, Estil Brasil, HDR Solar, Posto de Molas Contramão e Espaço VIP. Oito dias úteis para você, cliente, comprar e concorrer. Últimos dias já está aí para sair o sorteio do carro, você que ainda não participou, para você que ainda não foi comprar nas lojas participantes dessa promoção, não perca tempo, porque alguém vai ter que ganhar esse carro. E por que não você? E aí